Oi, hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias, tag Inéditos, edição outubro de 2018 e vamos ver o que tem dentro dessa caixinha super leve. Antes de começar, vamos fazer aquele pequeno jabá, né? Estamos em outubro, pleno mês do terror, e eu estou fazendo a resenha dos 12 contos contidos aqui nesta edição da Dark Side, Edgar Allan Poe, Medo Clássico, volume 2 e quem já está acompanhando sabe que eu estou fazendo um sorteio de uma outra edição aqui temos essa que eu estou acompanhando, essa que está lacrada aqui e quem quiser ganhar deve cumprir uma pequena regra, bem simples quem estiver interessado em Edgar Allan Poe, dá uma olhada no link aqui em cima onde tem a primeira resenha do primeiro conto e lá eu explico como você pode ganhar este exemplar aqui Bom, voltando ao vídeo de hoje, que é o unboxing da tag Inéditos de outubro de 2018 que chegou bem rápido neste mês foi lá exatamente no primeiro dia do mês que chegou a caixa e só hoje eu estou abrindo a Inéditos por quê? Motivos? Eu já expliquei na tag Inéditos quando eu fiz o unboxing que aliás eu também deixo aqui em cima o link para você poder conferir como é que foi a experiência de abrir a caixa da tag Inéditos Bom, lá eu disse que eu sempre procuro não saber o que vem dentro das caixas e eu sempre farei isso todos os meses porque eu acho mais interessante do que ficar vendo pequenos spoilers, dicas do que será que vai vir no mês Não, o interessante é sempre você abrir sem saber exatamente nada do que tem dentro da caixa e dentro da caixa Inéditos sempre tem aquele pouquinho que vocês sabem, né? Não tem lá muita coisa em comparação com a tag Curadoria é apenas o livro mais o marcador de páginas e também aquele pôster que serve também de informativo Bom, está tudo aqui como vocês podem conferir e eu já vou tirar e dispensar a caixa aqui para o chão Vamos direto então para a capinha do livro que é A Filha do Rei do Pântano de Karen Dion Bonita a capinha, bem simplesinha e logo aqui na contracapa a gente já pode acompanhar a sinopse da face Ellen tem um segredo ela é o fruto de um sequestro sua mãe foi raptada quando ainda era adolescente e mantida em uma casa escondida no pântalo do Michigan nascida dois anos depois do sequestro e Lina aprendeu a amar sua infância fora do comum e aprendeu até mesmo a amar seu pai, um homem selvagem e brutal quando ele escapa da prisão ele precisa encarar o passado que ocultou tão hábilmente do marido e das filhas em uma caçada de tirar o fôlego ela faz de tudo para encontrar seu pai enquanto reexamina os episódios da infância que moldaram seu futuro sim, mais uma história instigante aquele popular thriller que eles gostam de colocar aqui nas edições da tag Inéditos sim, é uma premissa bastante forte, digamos assim vamos dar uma cheirada? eu não costumo cheirar os livros da tag Inéditos como eu faço lá na tag Curadoria que sempre tem um cheirinho especial, gostoso não sei porque ela fica mais embalada dentro de uma capa dura tem um gosto mais, um gosto não não, um cheiro a mais de cola no ar mas há uma grande diferenciação no cheirinho dos livros da tag Curadoria com o da tag Inéditos esse cheirinho aqui é tradicional, não tem nada de mais vamos voltar aqui para o livro e a gente vai ver como é que está o conteúdo dele abrindo temos a folha de guarda aqui bacana, um bom grafismo que lembra as árvores, os pinheiros provavelmente da região onde passa a história e depois temos a famosa frase essa edição foi feita pela tag com carinho para seus associados depois a filha do rei do pântano Karen Dione tradução da Cecília Camargo Bertalotti e dessa vez temos uma parceria com a Verus Editora continuando aqui uma dedicatória para Roger por tudo ok e depois temos uma citação aqui do Jung Carl Gustav Jung ser fecundo provoca nossa queda na ascensão da geração seguinte anterior já ultrapassou o auge nossos descendentes se tornam nossos inimigos mais perigosos para os quais não estamos preparados eles sobreviverão e tirarão o poder de nossas mãos enfraquecidas não achei lá muito interessante essa frase do Carl Jung não deixa eu falar temos aqui uma é fácil né dessa vez de Hans Christian Andersen que é um grande contador de histórias infantis vocês sabem e aí começa o livro em si mas sim temos uma introdução aqui chamada o primeiro de Elina depois começa o capítulo 1 e em diante não tem nada de mais a diagramação dessa vez e lá no fim nós temos a mesma arte gráfica para fechar o livro temos aqui a autora Karen Dione cofundadora da Backspace comunidade online de escritores ela organiza diversos retiros literários nos Estados Unidos integra a International Truly Writer da qual já foi uma das diretoras ela vive nos subúrbios a nordeste de Detroit, no Michigan com seu marido A Filha do Rei do Pântulo é seu quarto livro publicado e sim é mais uma autora que eu nunca ouvi falar é aquela coisa né esses livros que são colocados aqui na tag inéditos tem aquela pecha de serem bestsellers ou seja que vendem bastante e em teoria muita gente deveria conhecer esses títulos na verdade não, é o contrário né muitos bestsellers vivem também num grande nicho bem fora daquela turma que gosta mais de histórias mais clássicas talvez com mais conteúdo e publicações histórias que vão durar mais e mais por muitas décadas muito mais que o próprio autor que escreveu bom, é o caso aqui de uma história curiosa que vai verificado para ver se vale a pena ou não né vamos aos dois outros itens aqui da caixa temos então o marcador de páginas que acompanha o mesmo grafismo ali da capa e tem um recorte bem bacana gostei, a capa é simples, bem minimalista mas funcional aliás um estilo de desenho muito comum em várias capas hoje em dia se vocês prestarem atenção dêem uma olhada assim na livraria que vocês vão perceber muitos desenhos nessa linha e atrás temos uma frase uma frasica né foi uma vida boa até não ser mais quem disse isso? esqueceu de colocar aqui quem foi que disse provavelmente foi um personagem aqui dentro da história de A Filha do Rei do Pântano bom, vamos agora ao pôster que também tem aquelas pequenas informações a respeito dessa história que pelo jeito já acompanha o mesmo grafismo aqui na folha de trás onde tem as informações deixa eu mostrar aqui são as mesmas árvores né aquele estilo gráfico pingueiros parece né acho que sim e atrás temos a arte exclusiva do mês que está bem bacana uma figura humana obviamente feminina então é a própria personagem feminina olha só bacana espero que esteja em foco aí pra vocês bom deixa eu dar uma olhada aqui e ver quem é o artista do mês deixa eu procurar aqui onde está onde eles colocaram aqui estava bem aqui na minha cara e não vi o listrador e cartunista Gilmar Fraga se inspirou na relação de Elina com a fauna e a flora do pântano para compor a arte do mês e confessou que foi transportado de imediato para dentro da história e o livro em uma tacada e sim também é uma vantagem desses livros aqui da Tegnetis muita gente quando pega o livro realmente não é força de expressão lá do marketing não realmente são histórias que se você entra dentro dela logo no comecinho você não larga e vai até o fim para saber como é que termina bom elementos a mais que temos aqui nessa folhinha de informação temos um pouco sobre a personagem Elina Pelletier sei lá como é o nome dela o sobrenome conseguiu deixar o passado para trás com uma família amorosa e um negócio de sucesso ninguém suspeita que ela tenha nascido após o sequestro de sua mãe até que seu maior medo se torna realidade seu pai captor foge da prisão e Elina sabe que terá que confrontar o passado para salvar a si mesma o marido e as duas filhas na verdade é um repeteco do que já está lá na quarta capa do livro não é a formação muito a mais aqui não temos um detalhe sobre o pai também acho que tem muita coisa e aqui sobre a escritora Karen Dayone o livro que você recebeu é o quinto da escritora mas seu primeiro sucesso internacional bom, também explica porque a gente não conhece ela Dayone, 65 anos é ativa entre os escritores de Michigan onde fala aqui de novo sobre a organização internacional que ela já dirigiu ou seja, também é um repeteco do que tem lá no livro as informações aqui estão meio fraquinhas esse mês parecem aqui, mas sim, outra coisa que vale a pena nessas coisinhas detalhes de história você vai reparar logo no início do livro que Elina usa a taboa na fabricação de suas geleias caseiras a taboa é uma planta nativa do hemisfério norte famosa por crescer próxima a lagos em regiões pantanosas no geral a planta é toda comestível e tem propriedades medicinais aplicadas desde a época dos nativos americanos a taboa atua como antisséptico na prevenção da anemia e na cicatização da pele ferida ou com picadas de inseto aí sim, é um detalhezinho interessante para se saber a respeito da história agora uma comparação daquelas que eu gosto bastante a editora Karen Dayone tinha 64 anos quando ela publicou aqui este livro e é que se faz o comentário, né? mas não se engane, alguns autores que você conhece publicaram seu primeiro best-seller bem depois do que você imagina por exemplo, aí dou três exemplos aqui Raymonder Chandler publicou O Longo Adeus aos 44 anos e justamente esse livro do Chandler eu já comprei este ano ele pretende lá em 2019 fazer uma grande investida em histórias policiais Raymond Chandler foi um dos que formulou essa coisa das histórias de policial no ar o estilo em si, né? cita aqui também Mário Puzo autor de O Poderoso Chefão esse mais conhecido, né? lançou o clássico também aos 50 anos e por fim, o Charles Bukowski que lançou o Post Officer seu primeiro romance aos 50 anos aliás, também, Bukowski a gente vai ver um livro de contos dele depois aqui deste mês do terror a partir de novembro a gente começa a ver os contos do Bukowski que eu espero sejam bastante interessantes bom, enfim as informações aqui estão mais ou menos mas a imagem aqui valendo a ilustração do mês tá bacana, gostei achei simpático e vamos agora àquela avaliação geral do mês aqui de outubro de 2018 sempre lembrando, né? que o que a gente avalia aqui é mais o lado gráfico da coisa não é história em si mesmo porque a gente ainda não a leu não tem como emitir opinião mesmo que a sinopse desse livro já faz com que a nota tenha uma boa partida pelo mesmo é uma história que dá a entender que sim, valerá a pena ser lida enfim, pelo lado gráfico da vez gostei bastante esse estilo minimalista eu gosto, aprecio e ficou bem casado com a premissa pelo menos da história e também acompanha no marcador de página teve aquele recorte que eu já comentei que ficou bacana e por fim o pôster da vez que também está bem integrado com esses pinheiros aqui valorizando a cor verde e a arte do mês mesmo que esteja bem diferente o traço também está atraente valorizando a personagem da vez ou seja o conjunto todo está bom está bacana e sempre instiga a gente a ler essas questões visuais sim fazem com que a gente leia um pouco mais o livro é parece que não mas é verdade enfim para essa edição de outubro de 2018 da tag inéditos eu atribuo quatro e meio asteriscos é gostei sim do visual e agora só respirar o próximo mês de novembro onde a gente vai saber qual é a nova caixinha da tag inéditos enquanto esse próximo vídeo não chega eu deixo aqui do lado dicas dos outros unboxings que a gente fez aqui da tag inéditos em meses anteriores e até mais e aí e aí